Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui falando diretamente da nossa Copa Semanal da Back to Warcraft e olha, Rapp! Rapp já veio aqui de rando, caiu de undead, já mandou aquele gol sacana, já mandou aquele gol sacana, não quer saber que é estragar com o jogo do DICE já desde o comecinho, já força o cancelamento do DICE! Que isso, Rapp! Jogando Full Aggression! Aproveitando o poder aqui em Amazônia e quebrando o pau pra cima das Wispies! Isso aqui vem por um preço, tá? Isso aqui vem por um preço, ele vai ter que levantar uma necrópolis aqui na frente, ele está sem gol, sem gol para coletar madeira, porque a coleta de madeira dele está meio comprometida. E é por isso que ele tem que levantar a necrópolis, levantando a necrópolis que é basicamente a base dele, né? A construção principal, ele ganha 10 de comida e só investe gold, não investe madeira. Muito obrigado, Star and Stripes! Muito obrigado a todos no meu chat! Espero que vocês gostem do meu casting em português, sempre hyping as pessoas aqui! As tropas de um jogador estão sob ataque! As tropas de um jogador estão sob ataque! Estão indo para você ou não? Especialmente! Você vai fazer o meu atraso, ele vai estar em português, mas você vai ganhar! Seu ponto é bom! Vamos lá, amigos! Vamos lá, amigos! Zero a zero. Melhor de cinco! Pega level 2. Do outro lado. Um pouco atrasado! Né? Investiu um pouquinho pesado nessa movimentação. Tá? Isso começou bem! Começou bem! as tropas de um jogador estão sob ataque e vai guardar o resto da mana para alguma ocasião ele forçou aí até que é de 150 de mana ele perdeu 150 e o deathknight perdeu 150 né então é uma trade ok né velho não é stonks mas é ok o precefe volta para baixo ele recupera a mana mais rápido né aí é stonks aí é stonkzeira né e as tropas sobre ataque eu só vou citar uma curiosidade os dois jogadores o rap tá com dois de ping e o da está com três na tela de início apareceu esse ping dos dois aí ó da e se recupera a mana e o rap não ele só tem que tomar cuidado com o surround jogou o deathkaw por aqui já não tem mais mana já não tem mais mana mas ele vai tomar o surround acaba tomando surround será que ele consegue sair ou vai ter que gastar o teleporte acaba sendo cercado o ciclo da morte já está fechado por aqui o da e se não tá conseguindo sair vai ter que gastar o teleporte pro amigo é isso mesmo você aventurou vacilou perdeu o teleporte aí ó vacilou o rap cercou mano vacilou o bonde undead te quebrou pega o item sai vazado não vai querer fechar o resto do campo vai querer fechar o resto do campo vai sim pega esse level 3 aí meu filho piote pega esse level 3 aí logo perdeu você chegando por aqui já vai aparecer aquele segundo boneco e as tropas de um jogador estão sob ataque pegou o level 3 aí tem golzinho 2 ele vai pegar entendo 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 por enquanto só tá segurando o ponto o level 3 vai chegar por aqui ele tá formando com gols ali do outro lado e faltou um pouquinho né ficou faltou um pedacito e o level 3 e as maravilhas nada muito novo vai jogar com o demohunter segundo herói e atirar aquela mana suave né velho e atirar aquela mana suave dos andead as tropas de um jogador estão sob ataque e vai se verificando os campos viu que desse lado já foi feito o esqueletinho garantiu uma visão só não sei se ele viu que o dais tava rodeando por aqui e levantou só um aí aí o esquema é zika uuuh expansão que isso eu nem vi essa árvore ninja aqui atrás mas ele vai de talons talons era não vai ser hipoarcher hipoarcher com depois fairy dragon Vuga a tática do mosquito, né? Tática do mosquito Lich Já vai aparecendo também Amorant já vai absorvendo todo o dano Tem bastante cura As arqueirinhas já vão poder fazer a fusão Opa, 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 opa Obe Dice, tu vacilou, meu amigo Tu perdeu esse boneco aqui Aí tu ficou Ele tava esperando o cajado rodar Acabou perdendo o herói de graça por aqui Nossa, arqueirinha eliminada Herói eliminado Quando você faz a fusão A arqueirinha, se ela fundir com 1 de vida Com o hipogrifo Ele ganha um pouco de vida Porque a vida do hipogrifo é maior que a vida da arqueirinha Então basicamente Se ele tiver com 1 de vida E ela fazer a fusão Ela vai pra 200 ou 300 Se eu não me engano As tropas de um jogador estão sob ataque Vai estabelecer, ó aqui, né, velho? Estabeleceu, mas perdeu muita arte Que poderia virar aí pro arte Agora ele tá fazendo os mosquitos Agora ele vai precisar, ó Sacar o talo dos mosquitos, velho Nossa, ele vai precisar fazer mosquitos até o ponto do... O rap tá se achando... O rap tá se achando... Precisar de um repelente, mano O repelente do rap vai ser... Cadê? Cadê? Ele não fez ainda Não sei se ele tem web ainda Mas ele tá fazendo Crypt Fiend Que ataca a longa distância E que pode lançar web Que é basicamente uma magia que faz com que uma unidade no céu caia pra terra E daí ela pode ser atacada pelo resto das unidades Uma forma de anti-aéreo Oh, 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 oh Três heróis já chegou por aqui Rap aproveitando aí da sua tecnologia Já chegou aí na T3 Tá trazendo upgrade pra aumentar velocidade de ataque Velocidade de movimento dos gols E agora vem E agora vem pra contestar essa expansão Dá esse contato com toda a vontade do mundo Precisa se defender aqui agora Vai tirando mana Do máximo de unidades Demo Hunter tá sofrendo Ele tem poção 15 Já teve que abrir ali a poção 15 E aí, Happy Uma Fiend já foi ao chão Mas um Impro Archer também Estratégia aqui Não tá rendendo muito Ele acaba perdendo O Keeper já vai de vez O Keeper acaba caindo nessa brincadeira As traves de um jogador estão sob ataque Ele consegue reviver Eu não lembro se consegue Unidade aérea Você ganha acesso A taverna Eu não lembrava isso Se você ganhava acesso A taverna ou não Happy não tem meios anti-aéreos Por isso que As Fire Dragons estão aí soltas Não pode perder Não pode perder Keeper tá saindo com a vida muito baixa 57 supply Desiste aí de perseguir Mas tá Tá com a arma caindo O DICE tá conseguindo o que ele quer Que é ganhar tempo E proteger essa expansão Se ele proteger É o que Ele Quer Ganhar mais recursos E o Happy tem poucas formas De atacar Unidades aéreas Vai micrando os gols Vai colocando ele de volta pra base O resto do exército do DICE chega na luta Vai conseguir fazer uma eliminação Por enquanto ainda não A árvore da vida ainda tem muita vida E já tá posicionando aqui A segunda City of War Mas que o Happy tá faturando muita XP Essas unidades são baratas e fracas A Web já tá custando caro aqui Tá escendo atrás das Fiends Pra neutralizar a única forma anti-aérea Do adversário Vai tomando muito dano Mais uma vez o Keeper Forte Base Keeperzinho resistindo zero minutos Nessa última briga A expansão continua de perto Quanto tempo Zero, zero de upgrade DICE com 40 Ele só mandou GG Perdeu muitas vezes o herói O Happy faturou muita XP Olha curtir de XP por aqui O Snowball ia começar a estourar Talvez ele perdesse a expansão E sem expansão ele ainda estava tier 2 Somente dois heróis Unidades muito fracas Não ia mais tankar Um a zero para o Happy 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 Um a zero para o Happy